Temos aqui os anos gays mesmo Vamos escolher Temos Pupiiis Pupiii 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 Caralho Vai só cagar caralho Foda-se Daqui a lá atrás que estás Daqui a lá atrás que estás com o Man, que estás a cagar na mão Man, quero cagar It's Pupiii time Watch out It's Pupiii time Let's poop together Oh yes You're so chiclet Oh my god Oh How can you poop so much Oh my god, it's gotta go Can I join your new Pupiii time Please I promise I'm not Can I join I realize it's Pupiii time Hey, please can I join your Can I join on your Pupiii time, please 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 Pupiii Please Please Pupiii Pupiii I promise I promise not Do anything Just touch your ass Pupiii Paisa kagak